Oi gente, tudo bem com vocês, então Primeiramente o vídeo que eu vou falar agora no vídeo E eu vou falar pra vocês o porquê, bem rapidinho Eu não tinha nenhuma ideia pra fazer vídeo pro canal Até que surgiu esse negócio de VSCO Girl Daí eu fundei pesquisando e tudo mais Pra me informar melhor sobre esse negócio de VSCO Girl Pra vir aqui e falar, comunicar a vocês Então, agora vamos só Mas antes, se inscreva no canal Deixe seu like, ative o sininho Vai na aba comunidade que eu fiz umas perguntas Sempre faz umas perguntas lá pra vocês E eu gosto que vocês me respondam Então, vamos lá Gente, o que é VSCO Girl? A mesma coisa importante, gente, agora que eu lembrei Pra algumas pessoas são liberadas agora Vocês fazerem comentários aqui no vídeo Mas pra outras pessoas não estão liberadas Então se pra você não tá liberado os comentários Vai lá na minha social no Instagram Que tá aqui embaixo na descrição E façam uma pergunta pra mim pelo direct Ou quando eu mando aquela caixazinha Pelo listo de perguntas e tal Tá bom? Mas... Agora vamos lá pro vídeo oficialmente, tá? Vamos lá O que é uma VSCO Girl? VSCO Girl? Eu acho tão bonito falar girl Essa é lá, é que é outra língua e tal Ok VSCO Girl é uma menina Que se veste do modo praia Pele mais bronzeada Mais cor, entendeu? São pessoas que usam Pessoas meninas, né? Meninos também tem VSCO Só que eu não sei exatamente Qual é a roupa deles, tá? Mas também existe Então Elas usam umas roupas Tipo Um top com shorts E aquele cardigan Elas usam Aqueles moletons Bem grandão Assim Que usa com shorts por baixo Mas que tampe os shorts Ou camisetão também E a maioria das cores São tudo em cor pastéis As unhas também Os esmaltes São em cor pastéis Maquiagem Maquiagem São maquiagens bem básicas Elas usam muito de lip tint Mas também gloss Então pra quem não tem lip tint Dá pra usar gloss Batom Barra não É só gloss Ou lip tint E Aqueles lip tint Que parece Que tem um pincelzinho, tá? Não daqueles outros Que é tipo tatuagem Que você tira Ah Elas também usam rímel E um blushzinho assim Pra deixar mais corada A pele E o cabelo É bem natural Elas não usam prancha Não usam babyliss Elas deixam assim natural mesmo Porque é pra ir Ninguém vai na praia Fazendo babyliss, né? Pelo amor de Deus Ou uma prancha, né? Então é um cabelo Bem natural Assim mesmo Elas gostam de prender o cabelo Dessa forma Que eu fazia de qualquer jeito Porque depois que eu vou me arrumar Elas gostam de deixar o cabelo Bem assim levantado Só nessa parte Ou Fazem coque E de acessórios Elas usam Aquelas pulseiras Que tem Que tem Concha Ou aquelas pulseiras Daquelas feitas de tear Sabe? Aquelas daqueles de linha mesmo É Colar Colar elas usam daquelas Que tem aquelas pedrinhas Que são desse tamanho Assim penduradas Quem não sabe Tá passando aí as imagens Ah Ou aquelas correntes Aquelas correntes não Aquelas Ai gente, calma aí Prontinho Gente, cachorro Tá Agora Nossa É E também Como eu tava falando Antes dos acessórios, né Elas usam aquele colar Que é todo de conchas Todo de conchas Míninos também usam Daquele colar Ou Quem não quer usar Como colar Dá pra usar também Como pulseira Daquele estilo Que também tá aqui embaixo Tá aqui no lado Eu não sei onde vai estar em baixo Mas tá aí É E também Sabe Ai depois eu vou mostrar pra vocês Gente Porque depois eu vou me transformar em uma Quer dizer Tentar me transformar, né Ela O mesmo Coisa que elas colocam aqui Pra prender o cabelo Elas também colocam num pulso Pra ficar mais Fiscal Eu vou ficar tambor Mas tambor já é outra coisa, né gente Então É pra ficar mais fiscal Eu sinceramente Eu sempre vesti desse jeito Uma fiscal girl Só que não sabia que existia esse negócio Então Vamos dizer que eu tenho umas roupas aqui em casa Que dá pra servir Pra dar pra servir Só que Elas usam Tudo mais cor Cor Pastel Cor mais tranquila Assim Tipo Não rosa Desse jeito Elas usam Uma cor mais Nela Vizinha e tal Que eu já vou mostrar pra vocês Elas também usam uma garrafinha Será que essa garrafinha Gente Do céu É tipo Meio Não É cento e pouquinho Dozento Sério Eu falei Eu não vou gastar nisso Numa garrafinha É igual Qual que é uma garrafinha Só que era aquela Era essa garrafinha aqui do lado Então Eu peguei uma garrafinha Que eu tinha aqui em casa E vou decorar do jeito Que eu mostrar pra vocês Que elas decoram a delas No sapato Elas usam mais De marca Vans Adidas Croc The Croc Não é marca Eu acho que também é Não sei gente Mas é do Croc Ou essa sandália Essa é a chinela Barra sandália Barra sandália Que eu não sei o nome Mas é essa daqui Tá E elas também usam Aquele foninho Que tem fio Que é aquelas de bluetooth Que não tem nenhum fio mesmo E o potinho delas Que guarda o fone Quem sabe o que eu tô falando Elas colocam figurinhas Então eu tenho adesivos Aqui em casa E eu tenho algumas cores Que dá pra mim Transformar em um viscagão E agora Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Como se transformar Em uma viscagão Separa esses looks Esse top Com essa saia florida Esse top Com uma calça jeans Que também Dá Essa calça jeans Eu peguei essa blusinha Que ela é bem praiana Eu acho Tipo uma vibe avaí Sacou por causa da flor E essa calça jeans Rasgada Com cintura alta Que eu acho que combina muito Com esse top E Essa Essa daqui Eu nunca vi pessoas usando Mas eu acho que tem Uma vibe praiana Que vocês acham Eu acho que tem Então dá pra usar E ela é bem fininha Então também dá Então esse é o look E pra quem não sabe Isso daqui Que é um cardigan É uma É uma É tipo uma blusa Assim bem grande Que você coloca Em cima da roupa Pra ela ficar mais bonita Então eu vou usar Esse Calma Esse daqui tá embaixo Eu vou usar Esse daqui E esse daqui Sem o cardigan E depois Com o cardigan Eu acho que vai combinar Mas ser mais com esse Mas eu vou mostrar pra vocês Vou vestir tudo aqui E já volto E gente Antes de me arrumar Tem aqui os acessórios Que eu esqueci de mostrar Que é essa xixinha Bem grossa Que dá pra você usar Como Pulseira E também como amarrar o cabelo Que eu vou usar Essa daqui Como amarrar Por quê? Porque ela é grande Pro meu pulso E fica feio Quando ela é grande Então se você quiser usar no pulso Compre uma das menores Tem esse daqui Que é o foninho Que eu falei pra vocês O iPods Eu acho que é o nome Não sei Esse foninho E também Essa garrafinha Que eu peguei É uma garrafinha normal Eu vou tirar Essa parte aqui Que ela é da minha mãe Ela deixou eu usar Então Daí eu vou Colocar a segurinha Nessa parte Que é esses adesivos Aqui ó Sinceramente Gente eu acho Que esses daqui Dessa folha Que combinam mais Os figurinhos Você coloca aqui E aqui Então agora Vamos lá E gente Uma coisa muito importante Que eu esqueci de falar Pra vocês Eu não tenho Clock Não tenho aquela Aquela Não tenho nenhuma Da Avans Nem da Adidas Mas eu tenho Um tênis assim Que é parecido Com o da Adidas Só a marca que é diferente Mas o modelo é igual Então Eu vou usar Daquele tênis Com todos aqueles looks Ok Então vamos lá Colocar o outro Olha só gente Como ficou Eu ainda não arrumei Meu rosto Nem o cabelo Que esse daí Eu vou separar Eu vou arrumar junto Com vocês Tá bom Então aqui ó Usei esse top Que aqui atrás Ele é maior E na frente Ele é menor E os shorts E esse tênis aqui Então Fiquei assim Aí eu tô com Um top por baixo Que também acho Que fica bem Praia tá Agora vamos Para o segundo look Vocês podem mostrar Pra vocês Com o cardigan Olha só Ele fica assim Ele é grande Comprido Devo admitir Que Os cardigans Mais apropriados Pra Pra esse estilo Visco É uns que não são Tomquins Ele é só pra colocar Mesmo de estilo E tals Que são mangas curtas Mas eu deixo assim Dobradinho Fica ajeitadinho E tals E é Eu acho que ficou Legal Mas vocês Colocam aqui Nos comentários Qual vocês vão gostar Esse daqui Sem o cardigan É um E com o cardigan É um dois Agora vamos Para o terceiro Olha gente Esse daqui É o próximo Ele é esse top Aqui que eu falei Para vocês E essa Calça Rasgada Com tênis Eu gosto Muito Desse look Olha só Não é bonito Eu acho Muito bonito Gente E agora Vou colocar o cardigan Para ver Esse é o terceiro look Tá bom Agora vamos lá Esse é o quarto look Que eu também achei Bem bonito Gente Esse daqui Eu acho que é mais Para usar um dia Que não está tão calor Mas também não está muito frio Sabe Porque com o cardigan Assim em cima Para dar uma esquentada E a calça também Então para um dia Que tiver muito calor Gente Isso daqui é horrível Porque Eu já estou suando Aqui usando essa roupa Porque hoje está muito quente Mas tudo bem E esse daqui É o quarto look Com o cardigan Tá Agora vamos para o quinto E último look E esse gente O quinto look Que é esse daqui Ele é um short Deus Não é uma saia Não é um vestido No caso E ele é bem soltinho Gente Eu gosto muito dele E como eu disse Aqui atrás Não dá para mover Mas porque o cabelo Esconde Eu não consegui amarrar Então eu só coloquei Assim mesmo E esse daqui Eu acho mais bonitinho Com croque Ou com aquela outra sandália Mas já que eu não tenho Como eu disse Todos os looks Vão ser com esse tênis Mas eu acho mais bonitinho Enquanto Esse é o quinto look Eu usei o cabelo E a make Gente Eu vou começando Eu vou começar Decorando Esses daqui Com as Figurinhas Tá bom Quando terminar aqui Eu mostro para vocês Como ficou E gente Ficou assim É bem assim mesmo Que elas colocam Um em cima do outro Eu não enchi Porque Porque ia gastar muito adesivo E eu tenho dó De gastar adesivo Gente Olha só quanto adesivo Que eu tenho Eu tenho um pouco de dó E aqui meu Airpods E gente Por favor Não coloque Aonde abre Senão vai ser um pouco Difícil Você abrir E também Um em cima do outro Assim Bem espalhados Eu não completei tudo Como eu disse Por causa que Ia ser muita figurinha Mas elas completam tudo Se você quiser Ser verdadeira Viscogirl Tem que completar Tudo isso daqui De figurinha Para o cabelo Vocês vão separar Assim Eu vou tirar o óculos Porque fica Mais fácil Arrumar sem óculos Vão puxar Aqui na orelha Põe no seu dedão E vão puxando Aqui Até dar Essa partezinha Então vocês vão Separar o cabelo Ação E vai ficar assim Tá vendo? Olha só atrás Como ficou Ó Tem que ficar Essa linha aqui Viu? Agora Vocês vão pegar Aqui o cabelo E vão passar Esse rabicó Não pode ser qualquer um Tá gente? Tem que ser desse rabicó Vocês podem comprar Dos coloridos Ou do preto mesmo Daí foi a questão De vocês E o cabelo Delas também Assim Bem no topo E só essa parte Amarrada E ela fica assim Eu vou dizer pra vocês Antes dessa hora De Viscogirl Eu só usava o cabelo Dessa forma Sério Porque eu acho bonito Como eu disse pra vocês Elas usam Um tom mais clarinho Por exemplo Eu vou usar Esse gloss E rímel E elas só usam Isso mesmo Ficou Calma a gente Vira a câmera Virou Aquelas Então ó Um gloss Lindo E o meu rímel Meu cílio fica muito grande Com rímel né Então É isso aí Agora eu vou mostrar Meu look geral Pra vocês Com cabelo Roupa Tudo mais A minha garrafinha E o meu arco ex Tentinho Agora vai ficar O look Com Tatum Não coloquei direito Então É isso